Olá, neste vídeo detalharemos as rotinas de metas de vendas, agenda de visitas e notas fiscais dos clientes. No menu principal, acessaremos a rotina de metas de vendas. Esta rotina tem o objetivo de mostrar as metas de vendas de produtos para o representante. As informações de metas são provenientes do modo de administração de cotas do ERP. A interface permite filtro por metas atingidas e metas em aberto. Em tela podemos visualizar algumas informações de metas por produto, como o percentual realizado, valor cancelado no faturamento, cancelado, realizado por pedido, reprovado por pedido, suspenso pedido, a data de início, previsto e realizado no faturamento. Podemos realizar uma busca simples pelo código do produto, ou uma busca avançada informando uma faixa de código do produto. Neste caso, estará apenas o produto dentro da faixa informada. Vamos acessar a rotina agenda de visitas. Esta rotina tem o objetivo de mostrar os compromissos de visitas do representante aos seus clientes. A interface permite filtro por visitas realizadas e visitas pendentes. Podemos manutenir as visitas. Vamos completar uma visita. Na tela de alteração de agendamento, vamos informar a data que ocorreu a visita, inserir uma observação e confirmar. Em outras ações, podemos ainda reagendar a visita, alterando a data, a hora e a observação, e depois confirmar. Em outras ações, podemos incluir um novo pedido para o cliente selecionado, e ainda remover o agendamento de visita. Na tela de cancelar agendamento, vamos confirmar o cancelamento, e o agendamento será removido. Pode-se realizar uma pesquisa rápida pelo nome abreviado do cliente, ou uma busca avançada por faixa de data do compromisso. Podemos também adicionar novos compromissos, inserindo o cliente, a data, a hora, e uma observação, e salvar. Vamos acessar a rotina Notas Fiscais dos Clientes. Esta rotina tem o objetivo de mostrar a lista das notas fiscais emitidas para os clientes do representante. Em tela, pode-se visualizar um resumo do cabeçalho da nota. Ao clicar em Exibir detalhes, listará um resumo com os itens da nota. Podemos listar as notas pela sua visitação, notas faturadas, e notas canceladas. Pode-se ainda realizar o download do arquivo PDF do Danf, e o download do arquivo XML, se disponível. Vamos fazer o download do Danf. Podemos visualizar o Danf. Podemos realizar a pesquisa rápida pelo número da nota. Ou fazer uma busca avançada, na qual podemos informar o estabelecimento, nome abreviado, faixa de número de nota e faixa de data de emissão.